Em Curitiba, o desfile cívico-militar de 7 de setembro, data do bicentenário da Independência da República, foi na manhã desta quarta-feira, na Avenida Cândido Abreu, no Centro Cívico. A promoção foi da 5ª Divisão do Exército Brasileiro e do Governo do Paraná. Mais de 4 mil homens do Exército, sem contar as forças auxiliares, como a Marinha Aeronáutica, participaram das homenagens. Dezenas de veículos militares também desfilaram pela avenida e passaram de fronte um palanque oficial. Em Pato Branco, houve um manifesto pela comemoração de 7 de setembro, que contou com grande presença do agronegócio e empresários, com dezenas de máquinas agrícolas e centenas de veículos que saíram da Zona Norte, do prolongamento da Tocantins, percorreram as ruas do Centro e a Avenida Tupi. Ao final, todos se dirigiram até a Praça Presidente Vargas, onde o Manifesto Cívico foi concluído.